Nosso amor é complicado Uma joia rara Não posso te perder Eu tô ficando louco De saudade de você Eu tô ficando louco De vontade de te ver Eu não tenho medo desse amor Posso ser inconsequente Seu pai é muito valente Temos que fugir Eu não tenho medo desse amor Deixa a mala arrumada Quando for de madrugada Eu tô passando aí Nosso amor é complicado Isso eu entendo Eu não ligo não Mas se liga eu atendo Uma joia rara Não posso te perder Eu tô ficando louco De saudade de você Eu tô ficando louco De vontade de te ver Eu não tenho medo desse amor Posso ser inconsequente Seu pai é muito valente Temos que fugir Temos que fugir Eu não tenho medo desse amor Deixa a mala arrumada Quando for de madrugada Quando for de madrugada Eu tô passando aí 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 Tchau, tchau.